Agradecemos todos que no segundo domingo trazem sua colaboração para a Missão Belém, para os irmãos de rua que têm sido acolhidos. E amanhã está começando na cidade um grande movimento chamado Talitacum, quer dizer, menina, jovem, levanta-te, quando os missionários da Aliança de Misericórdia, da Missão Belém, da Voz dos Pobres e da Fraternidade do Caminho, da Toca de Assis, estarão em plantão dia e noite pelas ruas da cidade e esperamos acolher, só nesta semana, 200 irmãos de rua nas casas da Missão Belém. Então, quem puder ainda colaborar durante a semana, é só trazer aqui, a Secretaria não está aberta na quarta-feira, mas nos outros dias sempre aberta, desde as 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde, fechando no horário do almoço. E aí podemos deixar ou alimentos não perecíveis, ou se tiver perecíveis, eles têm que levar no mesmo dia, porque eles sempre precisam de muita coisa, sejam frutas, verduras, carne de frango, e tudo aquilo que a gente puder ajudar, ajuda muito. Quem quiser ir diretamente numa das casas, é na Rua Santa Clara 209, no Brás, e ali perto está também a Casa São João de Deus, onde estão as senhoras, e também as duas casas da Avenida Celso Garcia. Então é uma forma de nós estarmos colaborando, que agora na triagem virão muitos, que depois irão para as várias casas, inclusive no interior, em Jarinu e outros lugares. Então é importante acolhermos como um gesto de aplainar os caminhos de Deus, estarmos trabalhando por um mundo mais fraterno, justo e solidário, e todo o gesto de partilha é um gesto amoroso que acolhe tantas pessoas que sofrem. Então sempre no segundo domingo, nós fazemos esta coleta nas várias missas, as pessoas que trazem e que podem trazer suas voações, e também durante a semana. Nesta semana, na sexta-feira, que é dia 14, nós vamos ter a catequese, a formação. Se alguém ainda não tem a carta pastoral, a carta do ano da fé, não está aqui, né? Não está aqui. Se alguém não tem, podia pegar lá a carta pastoral? Pugente. Se alguém não tem, leve a carta pastoral, e na sexta-feira, nós temos a catequese às 20 horas. Estamos lendo a carta pastoral, e depois vamos aprofundando a nossa fé. Alguém pode dizer, ah, mas eu já fui na catequese quando era criança. É, mas não dá para você vestir. Agora a roupa da primeira comunhão não vai ficar bem em você. Então, precisa continuar tendo formação, a catequese, para que nós não tenhamos uma fé infantilizada, mas uma fé, como nos disse Paulo, quando eu era criança, eu tomava leite. Quando eu fiquei adulto, como coisa sólida. Então, nós precisamos nos alimentar, e constantemente alimentar a nossa fé. Então, quem não tem a carta pastoral do ano da fé, pode pegar uma aqui na secretaria, e todos terem a sua carta. No próximo domingo, é o domingo que nós temos às 5 da tarde a adoração. Nas outras duas missas, eu aviso ainda, porque é no domingo mesmo, mesmo às 5 da tarde. Dessa missa, tem que gravar desde já. Domingo que vem, quem quiser, quem puder, chegar um pouco antes, a partir das 5 horas, a adoração do Santíssimo, pelo ano da fé, e a nossa reflexão sobre a Eucaristia, que é o centro da nossa fé. A Eucaristia faz a igreja, a igreja faz a Eucaristia. Então, é importante participar. E as outras coisas que vão acontecer depois, a gente vai avisando para frente. Nós já estamos recolhendo também, a ajuda para comprar o frango assado, para a comunidade São Marquinho de Lima, que vai ter o almoço de Natal no dia 21. E eles encontraram um frango assado a 10 reais. Isso! Está muito barato. É, está barato isso, né? Diz que aqui, por aqui, está 17. Por aí. Eles encontraram a 10. A 10. Diz que é longe, lá no Jardim Imperador. Mas vamos comprar. Né? Vai viajar. Mas é a nossa ajuda, a nossa colaboração para o almoço do dia 21 na comunidade São Marquinho. Mas tem muitas outras coisas que vão estar acontecendo antes do Natal. Mas a gente vai, aos pouquinhos, passando. Quem acompanha o nosso site vai também sabendo notícias. www.arcanjo.net Podem acompanhar o Facebook, o Twitter e vão recebendo informações e vão ficando plugados. Hoje foi manifestada também a nota de solidariedade a Dom Pedro Casaldáliga. Vai estar também no nosso site. E é importante que pelas redes sociais nós nos inteiramos do que está acontecendo para que não sejamos pessoas desinformadas. Mas saibamos exatamente o que está acontecendo. Dom Pedro é um dos bispos que marcou a história do Brasil pela sua luta contra a ditadura, contra tudo aquilo que oprimiu o nosso povo e agora, aos 84 anos, ameaçado de morte. Vai estar também no nosso site essa nota de solidariedade. E é importante também que temos indicações para sabermos tudo o que está acontecendo e que não sejamos alienados, acompanhemos. Também quem não levou e quiser ter o nosso calendário, nós fazemos sempre movidos inicialmente pelos dizimistas, mas é para todos. Esse calendário é um calendário muito simplesinho. É uma folhinha só. Tem a oração de São Miguel, mas tem o nosso site, os horários de missa. E é um calendário que nós podemos ter na nossa casa. É um brinde para quem quiser levar e ter o calendário da paróquia em casa. pode passar na secretaria e ter um. Nós estamos, nesse tempo do advento, nos preparando e nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé. Domingo que vem, também é feita toda a coleta que é feita nas igrejas, do Brasil inteiro, é para ajudar as pastorais, a campanha da evangelização. Nós temos no Brasil a pastoral da AIDS, que cuida das pessoas com HIV e AIDS e também dos agentes. Temos a pastoral dos pescadores, a pastoral dos ciganos. Temos alguns padres ciganos, que moram nos acampamentos ciganos e que caminham com os ciganos para dar a eles toda assistência religiosa. Temos também a pastoral dos caminhoneiros. A pastoral dos caminhoneiros tem uma igreja móvel no caminhão e que para nos lugares onde os caminhoneiros estão e tem a celebração da missa para os caminhoneiros. Também a assistência religiosa. Nós, às vezes, não conhecemos isso, como a pastoral de rua, a pastoral do menor, da criança, da juventude, a pastoral afro-brasileira, que cuida dos afrodescendentes. Então, nós temos muitas ações pastorais, como a pastoral da terra, a pastoral indigenista. Então, são muitas as pastorais espalhadas pelo Brasil e que precisam de ajuda e de apoio no seu trabalho. Então, tudo o que em todas as igrejas do Brasil inteiro se juntar no domingo que vem é para as pastorais. O pessoal da Aliança de Misericórdia voltou agora do Amazonas e eles foram, estavam em São Paulo de Olivença, que não é uma cidade tão pequenina, mas uma cidade onde eles não tinham nem esgoto, nem água potável. E algumas comunidades, algumas paróquias têm mais de 70 comunidades e para chegar em algumas, leva seis dias de barco. Imagine você ficar seis dias no barco até chegar nas comunidades ribeirinhas. Então, são extensões imensas pelo nosso Brasil. Não é aqui como São Paulo, não é que tem uma paróquia aqui na Tubes Barreto, outra aqui na Taquari, outra ali na Rua da Moca e assim tudo tão pertinho. Lá as paróquias são de uma distância imensa. Então, são pastorais ações no Brasil todo que é o nosso apoio, o nosso auxílio e essa campanha, lá no nosso site tem um banner sobre a campanha da evangelização que a gente pode acompanhar, conhecer, saber no que no domingo que vem todos nós vamos estar ajudando.